E aí galera, beleza? Vamos voltar aqui com The Evil Within. Vamos voltar aqui no capítulo que a gente parou, mano. A gente parou no capítulo 4, né? Autosave, The Patient, vambora. Vamos lá. Continuar nossa série de The Evil Within. Lembrando, galera, eu tô postando esse vídeo ao meio-dia. Às 4 da tarde eu tô postando Shadow Warrior. E às 10 eu tô postando o Expeditions Rome, galera. Eita porra. Foi exatamente aqui que a gente parou. Ah, o hospício. Sim. A Leslie estava sendo tratada aqui há anos atrás. Ele ia vir aqui pensando que era familiar e seguro. Você sabe onde estamos? Apenas atrás é o hospício que meu irmão vai. Ele vai nos levar. Isso não respondeu a minha pergunta. Eu, honestamente, não sei. Por tudo que eu sei, eu estou perdendo a minha mente e não é uma delusão. Mas eu gostaria de pensar que eu ainda tenho uma desigualdade de dignidade. E uma obrigação para proteger o meu paciente. Como um oficador da lei, você também deveria. Eu espero que o seu irmão não seja um maluco também. Bom, temos que achar... Nossa, esse lugar é grande, hein? Eu queria explorar esse lugar todo, mas... Vamos vir aqui primeiro. Ah, ele está me seguindo. Tá, eu posso entrar aqui agora? Essa é mais uma das carteiras do Sebastian, não é? Diário dele. Beleza. Diário de Sebastian Castelhanos, 2005. Mira quase foi morta essa manhã. Levou um tiro de um suspeito que ela estava perseguindo. Graças a Deus, eu estava lá, ela vai ficar bem. Mas vê-la sangrando daquele jeito, pensei que fosse perdê-la sem dizer o quanto eu sinto. Foi insuportável. Eu achei que... Achei que ela sentisse a mesma coisa. Tem algo inegável entre nós. É a contra o código de conduta, mas eu tenho que deixá-la saber o que eu sinto por ela. Eu espero não estar... É... Me colocando... Em... Em... Não me envergonhar. Espero não me envergonhar. É, ele... Trabalhava junto com uma parceira policial e... Se apaixonou por ela, né? Mas não pode, né? Vamos dar upgrade nas coisas aqui? Eita. Nossa, voltou diferente agora. Uai. Tá diferente a... E aí, minha filha? Nossa. Beleza. Vamos abrir mais pra cá? A gente abriu esse aqui da munição. Pegou. Vamos abrir pra baixo aqui? Opa. Opa. Vamos abrir esse outro aqui? Ei, mais munição. Tô cheio, cara. Não posso... Não posso usar essa munição. Nossa, mas por que que eu não posso correr? O que que será que aconteceu? Eu vou ter que ir atrás da mulher. Eu vou ter que ir atrás dela. Eu não posso nem voltar. Cadê a mulher? 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 Ih, mano. Tá tudo aberto. Pera, esse é o meu quarto? Esse é o meu quarto, não é? Ah, o mapa. Olha só. Não, esse não é o quarto do Sebastian. O quarto do Sebastian... Pera, é o quarto do Sebastian sim, não é? O quarto do Sebastian fica um pouquinho pra frente? Ou é esse aqui? Vamos checar. A mulher tá lá na frente, ó. Não. Não. Não daquela forma. Não. Tem alguém preso aqui. E aí, minha tia? Como é que fica? Tão muitas novas admissões. E não uma única descarga. Hum, beleza. Eita porra. Deixa eu ir comigo. Deixa eu ir comigo. Bora entrar, mano. Olha a merda. Nossa, fecha... Caralho. Ah, um fragmento do mapa. Caramba, mano. O que que... O que que tá acontecendo aqui? Nossa, cara. Nossa, cara. Que bizarro, mano. Que bizarro, mano. Ah, tem um jornal aqui, ó. Paciente desaparecido foi encontrado. O cuidador ficava... Tava preocupado pra porra. Um paciente psiquiátrico desapareceu... Tuesday é o que? Terça-feira? Achado no estúdio de fotografia. Valério Jiménez disse... Ainda... Graças a Deus. Sei lá. God's will. Vontade divina. Valério. Ah, é esse o cara. É esse o cara. É esse o cara que a gente... É o irmão do doutor. O irmão do doutor. Ele sumiu, mano. Doutor Valério Jiménez. Dono do Elk... O Espície Elk River. Visto da última vez. Dirigindo na cidade. Ok. Beleza. Eu não vou salvar agora, não. Sinceramente. Ou eu salvo? O que eu vou salvar? Vai. You never know, man. Vou salvar aqui em cima. Vambora. O que que a gente dá upgrade agora? Sinceramente. O que que a gente dá upgrade? Continua dando... Continua dando upgrade na pistola? Vida... Vida é 2 mil. Seringa cura mais? 5 mil. Nossa, isso é muito. Ah, agora tem como dar upgrade nas outras armas. Olha só. O tempo que eu... O crossbow. Eu gostei de usar o crossbow, cara. Achei uma arma interessante. Crítico. Aumenta a chance de matar um inimigo. 10%? 20%. Cara, isso é ruim, galera. Isso não é bom. Só se tiver no máximo. Mira é bom. Dano é mais... É maravilhoso também. Mas vamos lá. É... Vamos pegar mais munição de 12. Vamos dar upgrade nos bolts da... Do arpão. Isso aqui vai pra 30%, cara? Vamos pegar 160... Nossa, vai pra 240%, cara. 110%. O do explosivo é ruim, mano. Sinceramente. Ele aumenta só 10% por nível. No final é 20. Não sei se vale a pena. Esse arpão parece ser melhor. Vamos aumentar a vida. Pronto. Vida. Agora a gente aumenta o tanto de sprint pra gente correr mais. Arma. Aumenta o tanto de munição. GG, mano. Não, pera. Ahn... O tempo que leva pra carregar um crossbow? Não sei. Vamos pegar isso aqui, vai. Eu não sei se seria tão bom. É isso. Vambora. Nossa vida ficou um pouco maior. Vambora. Beleza, doutor. Não, não. Quase que eu usei a seringa. Vambora, doutor. O que está errado com esse garoto? Oh, Leslie. É, o moleque tá ali. É, o moleque? Eu não sei se é um moleque de verdade, Leslie. Vamos dar uma olhada nas casas aqui, mano. Eu sinceramente acho que a gente não... Aonde? Ih, mano, tem um cara aqui. Vem, filha da puta. Caralho, gordão, mano. Vai fazer um reginto. O cara morreu, não? Mano? Que isso, cara? Cadê o... Ele não dropou a parada, não? Ele não dropou, não. Sacanagem. Caramba, que bicho grande da porra esse gordão aí. O que que tem aqui? Mais um fragmento do mapa. Que legal. Ainda bem que a gente veio aqui, né? Vamos lá. Tem armadilha aqui? Tem armadilha. Merda. Porra. Caralho, hein, galera? Se eu tivesse só deixado entreaberto, eu teria conseguido desarmar a armadilha. Droga. Bom... Que droga, mano. Eu odeio quando dá errado. Eu odeio quando a gente se fode. O que tem pra cá? Não leave me behind. Tá bom, doutor. Peraí, doutor. Porra, doutor. Eu quero dar uma olhada aqui, doutor. Tem mais uma casa ali, doutor. Tem... Aqui é onde a gente veio. Tem uma casa aqui, doutor. Relaxa aí, doutor. Eu não sei se a gente entra aqui agora. Vamos dar uma olhada aqui fora primeiro. Eles nos encontram. Ué, essa é uma pessoa viva, normal? Ué, salveu uma mulher ali. É over. Era uma mulher fugindo... Caralho, é a mulher pedindo ajuda? É o primeiro humano que a gente encontra normal, né? Foi pra onde ela? Não é ela aqui. E aí, minha filha? Sumi... Caralho. Sumiu. A mulher virou gelé. Virou... Virou... A parada que a gente... Pega? Cadê meu crossbow que eu dei upgrade? Quero craftar as coisas. Como é que eu crafto as coisas mesmo que eu esqueci? Ah, eu preciso de partes. Ah, eu posso fazer. Eu vou fazer. Fogo. Fiz. Isso aqui faz o quê? Isso aqui é ruim. Cadê? Ah, que cega. Não vou... Essa é explosiva. Caramba, mano. A gente salvou a mulher. A mulher desapareceu. Ué. Eu jurava que tinha um inimigo aqui. Tinha não. Minha impressão. Just my imagination. Como diz no Skyrim. Quando um inimigo... Toma uma flechada na cabeça e perde você de vista. Vamos entrar por aqui. Caralho, mano. Caralho. Olha isso, mãe. Que lugar horrível. Vamos embora aqui. Sai, doutor. Vamos entrar na casa primeiro antes de avançar? Opa. Seringa. Dá pra ouvir um barulho ali. Parece ser o irmão do cara, né? O doutor... O que é isso, mano? O que que tá rolando? Essa era a casa do doutor, né? Do irmão do cara. Doc... Não, não. Valerio. É eu. O bom doutor está aqui. Esse é o meu irmão, Valerio. O doutor original. Pele-se. Nossa, que nojento. Que porra é essa? Expose tudo. Ei, o que você está fazendo? Queima ele, queima. Caralho. Queima ele, queima ele, queima ele, queima ele. Queima ele. Caralho. Ele coçou a cabeça. Ele tava... Ele coçou a cabeça até... Até arrancar pedaço. Que bizarro, velho. Dentro do corpo... O que é isso? Dentro do corpo tem uma chave, né? É, dentro do corpo tem uma chave, provavelmente. Como é que eu abro? É só vir aqui? Vai. Ué. Ah, tá. E aí, nojenta, porra. Caralho. Que pariu. Susto da porra. Filho da puta. Essa é aquelas chaves que a gente vai usar pra abrir... Pra abrir portas lá no outro mundo, né? Não creio que a gente use essas chaves pra abrir portas por aqui. São aquelas portas do... Da outra dimensão lá. Da mulher lá. Garrafa. Garrafinha. Opa. Jarro. É, mano. Vamos dar mais um... Eita, porra. O Leslie gritando. O que veio de fora? É. Sim. É, aquele Leslie gritando, mano. Mas eu não vou lá, não. Pera aí. Vou explorar essa porra dessa casa aqui, mano. Não posso sair andando... Pro objetivo. O meu... O meu instinto gamer me proíbe de sair rushando essas porra. O instinto RPG. Tem inimigo aqui. Eu vou deixar isso pra você. Caralho, para de correr. Toma. Gostou? Tomou um arpão na cabeça, né, otário? Se eu queimar o corpo, eu recupero o arpão? Ah, não. O arpão desapareceu. O arpão desapareceu do corpo dele. Sacanagem. Eu queria o arpão de volta. É, ele tava aqui. Eu matei ele. Munição de choque e tchum, né? GG. É, a gente matou o cara. Vambora. Mas só tinha esse bicho aqui em cima mesmo? Tem mais nenhum? Vamos lá. Não tinha essa escada aqui do lado de fora, né? A gente veio por aqui, a gente não veio por... A gente veio por dentro, a gente não veio por fora. Seu machado. Venham. Venham, meus oponentes. Tô aguardando. Ninguém veio. Vambora. Ah, tem mais uma casa pra cá. Tinha quase me esquecido. Tem mais uma casa pra cá. Porra. Porra. Eu vi um susto. Isso foi uma aparição, mano. Tomar no cu. Ah, que pariu. Caralho, mano. Tomei um susto, velho. Vamos lá. Vamos esgueirar aqui. Não, porra. Eu quero... Bom, tem alguma coisa que entra... Ah, vamos usar. Pronto. Nota do vila... Do aldeão. Eles pegaram norma. Ele chorou, pediu ajuda. Foi cortado. Eu posso ouvir os gritos dele toda noite. Se eu não... Se eu não ficar escondido, eu sei que seria o próximo. Caramba, mano. Beleza. O que esse pessoal tava fazendo aqui? Por que o pessoal tava escondido aqui nesse lugar? E por que não tem inimigo aqui, mas tem armário pra se esconder? Por que que eu posso me esconder aqui, mas na verdade não tem nenhum inimigo? Estranho. Botaram um armário aqui só pra enfeitar o cenário, porque inimigo não tem. Bora. Ah. Tinha me esquecido. Ah, tô cheio. Ah, vambora, mano. A mulher pegando fogo assustou a gente, mas tamo vivo aqui. Nada pra cá. Nada. Vambora. Vamos lá. Atrás do paciente que fugiu. Do Leslie. Do Leslie. O que será que ele tá correndo da gente? Será que ele sabe alguma coisa que ninguém sabe? Nenhum personagem sabe? Será que o doutor tá fazendo maldade com o paciente? Porra, mais munição de pistola, mano. Eu full. Eu tô full, o jogo fica me dando as coisas. Se eu ficar sem o jogo, vai me dar nada, tenho certeza. Vai mais coisa. Beleza, ele tá aqui embaixo. Vamos fazer ar, pão. Beleza, fizemos já. Você cuidou deles? Oi. Você cuidou deles? Quem? Tem inimigo aqui? Vai. Não tem inimigo aqui? O doutor me perguntou se eu matei os inimigos. Não tem inimigo aqui. Cara, tá na cara aqui ali. Vamos pra cá primeiro. Sai, doutor. Porra. Opa. Munição. De shotgun. Munição do arpão, mas eu fiz munição lá em cima. Olha a merda, cara. Eu fiz munição, você não tem munição aqui embaixo. Esse jogo tá de sacanagem comigo. O que é isso aqui? O lugar é esse aqui. Já cheio de foto aqui, mano. Esses quartos vermelhos de Amsterdã. Eu não... Olha isso. O que? Tem alguém vindo? Eita porra. Caralho. Invisível. Invisível. Sai. Não. Não. Que isso, cara? Esse lugar é uma caixa de morte. Tem algum lugar seguro? Eu acho que isso é impossível. Do nada, velho. O bicho... Eu tentei queimar o bicho com... Eu tentei queimar o bicho com fósforo, não consegui não, mano. Ele levantou... Ele levantou rápido. Pegar a munição. Ih, vai dar merda de novo. A nossa saída... Ler a munição. E você colocou nos demais redes... Ler a munição. 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 Oh, Deus. Rubic. Caralho. Rubic. É você. Eu vou pegar um arpão aqui embaixo O velho falou pra não seguir Mas o jogo não me dá outra escolha, cara Eu tenho que seguir O jogo não me dá outra escolha Eita porra Meu Deus do céu Eu continuo vindo pra cá, mano Não sei se eu continuo vindo pra cá Sangue pra caralho aqui Eita porra Eita porra Eita porra Nossa, mano Peguei AIDS de novo Que podridão é essa, cara? Esse jogo tem uma tara com jogar a gente no sangue Olha essa merda, cara É isso É só apertar aqui Se eu puxar aqui Ah GG, olha O que é que é isso aqui Granada Caralho Caralho Tem uma armadilha aqui, cara Eu não vi essa armadilha aqui Quase que eu morri pra ela Nossa Nossa Ah, beleza Tem armadilhas no teto Ok Ah, o que significa Essas armadilhas no teto? Tipo, eu vou ser atacado? É isso? Nossa Nossa Tinha armadilha Que isso, velho? A porta tá fechada? Olha a merda, cara Hum Vamos dar uma olhada aqui Meu Valeu Corre, 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 corre Corre Não, jogo Sobe, 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 sobe Bora, 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 bora Sobe Sobe aqui Vem Queimou também Caramba Quantidade de inimigo nessa merda, cara Quantidade de inimigo nessa merda Vambora Aê Gastamos pouquíssima munição Isso aqui faz o que Uai, e aí Nossa, um corpo Caralho Ah, olha lá Outro cadáver Vamos ver quem vai vir Ah, não vem mais nada Pô, mas tem uma estátua ali, mano Da... Da santinha Vamos lá Vamos lá Ai, não dá pra passar por aqui Dá pra subir aqui Sobe, caralho Aê Aê, uma chave GG, mano Essa santinha Ela Sempre tem uma chavinha Quando a gente quebra, né Acho que pra cá Não tem mais nada Nada A gente veio pra cá Trigou as armadilhas Correu dos inimigos Vou nem desarmar aquilo ali, mano Pra não correr o risco de perder vida Vambora O crossbow é uma arma maneira Mas tem um grave problema Que é O alcance E o tempo que ele leva pra armar Fechado Por isso tem que dar upgrade no crossbow E aí Eita porra E aí, caralho Vou correr Não abre Meu Deus do céu É pra correr dela Aparentemente é pra correr dela Não é pra matar, não Meu Deus do céu Como é que eu passo por ela? Corri Não, cara Aí é foda, mano Era pra fechar a porta ali, então Sua puta Beleza, então Uai Mas eu vou pra onde agora? Ah, é pra descer, mano Se eu não tivesse morrido Eu nunca queria saber Que era pra descer aqui O que é isso com você? Ok, mais esse maluco aqui dentro Caralho, hein Cara, eu tomei hit kill dela, mano Tomei hit kill dela Ela me pegou Esmagou minha cabeça Que porra foi aquela? Ah, mano Ah, mano Quase Ah, que pariu Quase Munição Ah, eu to full, mano Eu gastei tudo lá naquela hora É, eu recuperei naquela hora, na verdade E eu não bufei a shotgun, né A copeta não tá bufada, não Ai, 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 ai Ai, 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 ai O que eu faço? Caralho Meu Deus Que pariu, mano Que viagem da porra, cara Caralho, galera Puta que pariu Bom, esse foi o capítulo 4 Vou encerrar ele por aqui, vamos salvar Caramba, que capítulo louco Bom, beleza, então vejo vocês no próximo vídeo, galera Tchau 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 Tchau